O blog O Eterno Aprendiz está aqui com Patrícia. Patrícia é coordenadora de imunização do município de Cabo Frio. Ela vai nos esclarecer os modos operantes do posto Graitur. Patrícia, por favor. Bom dia a todos. Aqui está acontecendo, aqui a minha atrás, a gente faz a triagem, verificando os documentos, verificando a faixa etária e preenchendo o registro vacinal. Mais à frente a gente tem o pessoal da vacinação, onde a gente faz a vacinação no momento, na presença dos familiares, aspirados, na hora. E mais à frente é o registro que vai a informação para o Ministério da Saúde no mesmo momento. Patrícia, nos diz aqui o horário. Que horário termina isso aí? Qual é a data da próxima vacinação? Então, hoje aqui vai até às 15 horas. Na sexta-feira a gente volta para cá de 10 às 15 horas. 10 às 15 horas. Patrícia, muito obrigado. O blog Eterno Aprendiz lhe agradece. Eu que agradeço.